O programa Despertar-te está a começar, começámos com a nossa aula piloto, estamos a arrancar, estamos prestes a chegar e a despertar consciências ao nível cultural. Levamos connosco a bagagem do Museu Colecção Borardo e vamos interagir através das novas tecnologias com o Art Academy da Nintendo. Olá, o meu nome é Gustavo, eu gostei muito desta experiência porque eu gosto muito de desenhar e também gosto de fazer retratos, tirar fotografias. Eu gostei muito desta atividade e descobrimos que se dermos cor a um desenho é como se déssemos personalidade. Eu acho que isto foi uma boa experiência, ainda mais com a Nintendo. E gostava que repetíssemos. Acho que foi muito original, aprendemos a fazer autorretratos com as Nintendo. Eu gostava que se voltasse a repetir. É uma proposta que tenta despertar no coletivo um interesse e um enriizamento daquilo que são as nossas possibilidades hoje em dia de construir qualquer coisa e termos uma consciência diferente sobre arte contemporânea. E aí Música Música